Pessoal, vamos começar, bem-vindos. Pedi só uma gentileza para vocês deixarem o microfone desligado, depois acho que está todo mundo. Vocês organizam isso, né, Guilherme? Caso tenha qualquer problema. Primeiramente, queria agradecer a organização do Enampac pelo esforço hercúleo tremendo de organizar um congresso online. A gente sabe das dificuldades que estamos enfrentando. Então, a gente ficou em muita dúvida esse último ano, né, se a gente conseguiria ou não realizar esse congresso. E aqui estamos realizando, dentro das limitações, né, que estão impostas, mas, enfim, parabenizar os organizadores, agradecer também a forma que está sendo gerida, né, de muito eficiente, muito organizada, a plataforma muito clara, fácil de acessar, enfim. Queria também agradecer muito os debatedores dessa mesa, né, o Pedro Bastos, a Aline Cepa, a Regina Silva e o Luciano Rodrigues, que não está aqui conosco hoje, mas que faz parceria com a Regina. Agradecer as contribuições e o trabalho de grande qualidade de vocês. Tenho certeza que esse debate vai ser muito interessante. E, mais que tudo, né, agradecer muito a presença de vocês que estão aqui conosco. Vou até citar nominalmente Juliana, Lívia, Eduarda, Nayara, Rodrigo, Diego, André, Juliana e Deini, espero ter falado certo, agradecer aí a presença de vocês na nossa mesa, espero que vocês tenham contato com o nosso universo, que pesquisa mobilidade, mobilidade ativa, e logo depois das apresentações, eu pretendo abrir no tempo duas rodadas de questões, ficaria muito feliz de ouvir a opinião e tirar dúvidas que vocês, porventura, tenham. Na verdade, eu acho que tem mais participantes, eu falei só os que estão aparecendo na minha tela, foi isso? Não, está certo, é isso mesmo. Bom, pessoal, vou fazer uma breve apresentação dessa mesa, tá? Eu queria apresentar os debatedores de hoje, vou começar pela ordem da apresentação, o Pedro Bastos, dá um tchauzinho, Pedro, ele é administrador, tem ênfase em políticas e gestão pública, ele é especialista, mestre e doutorando pelo IPUR, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, e ele, assim como eu e a Regina, é pesquisador do Laboratório de Mobilidade Sustentável, LabMob, da UFRJ, e também do Observatório das Metrópoles. E, nesse sentido, ele desenvolve as pesquisas dele na área de sociologia e mobilidade urbanas. Bem-vindo, Pedro, obrigado por estar aqui conosco. Depois, a gente vai ter a contribuição da Aline Cepa, a Aline Cepa é arquiteta e urbanista pela UFRJ, especialista pela Fiocruz, mestre pela Poli da UFRJ, e ele é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da UFRJ. Ela tem experiência em planejamento e projetos do espaço urbano, e, atualmente, desenvolve a coordenação de projetos urbanos e docência desde 2000 e... de projetos desde 2004 e de docência desde 2015, e também coordena uma linha de pesquisa de estudos urbanos do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Católica de Petrópolis. Bem-vinda, Aline. Bom, na sequência, falarei eu, que estou coordenando essa mesa. eu sou doutor em urbanismo pelo PRO-URB, pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da UFRJ, e mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo IPU, também. E eu tenho experiência no desenvolvimento e coordenação de projetos urbanos, industriais, e projetos corporativos de grande porte, geralmente, e eu atuo como professor e pesquisador, atualmente, no IBMEC, na Estácio e na Unigran Rio. E também sou pesquisador do Laboratório de Mobilidade Sustentável da UFRJ. E, por fim, a Regina, Regina Messias, que está aqui conosco, que é mestre em Arquitetura Paisagística pelo PRO-URB, Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da UFRJ. Também faz especialização em Planejamento Urbano pelo IPU, na UFRJ, e é graduada em Composição Paisagística pela Escola de Belas Artes, também da UFRJ. Eu tenho experiência em ciências ambientais, ênfase em sustentabilidade, gestão ambiental e transporte ativo, e atua como instrutora de projetos paisagísticos e seus desdobramentos no SESC e no SENAC, no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Regina. Tem também, aqui nós teremos, conjuntamente com a Regina, o trabalho do Jusciano Rodrigues. O Jusciano é pesquisador do Observatório das Metrópoles, ele é economista. Eu não estou aqui com toda a mini-bio dele, mas, quem tiver curiosidade, tem aquele link ali para baixar os trabalhos e fazer contato com os autores. Bom, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas, todas e todos. Vamos começar, então, o nosso debate. Eu vou fazer uma breve introdução, certo, do que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, bom, pessoal, como vocês sabem, o deslocamento de bens e de pessoas é um valor essencial na vida urbana no século XXI. E, nesse sentido, para que os habitantes consigam desfrutar das qualidades e dos benefícios da vida urbana, as suas externalidades positivas, há de se tornar essencial a mobilidade com uma conformação mais plena, no sentido que se torna um componente essencial para o alcance de uma cidade verdadeiramente democrática. Esse é um conceito muito trabalhado pelo Henri Lefebvre, que cunhou o famoso termo direito à cidade. E, suposto, a gente olha para os deslocamentos nas suas diferentes escalas e é fundamental a gente classificar e organizar, entender esses fluxos, categorizando esses fluxos, interpretando à luz dos investimentos e dos problemas que eles geram nas cidades. Então, surgem diversas classificações, como, por exemplo, transporte de massa, deslocamento inturbano, hipermobilidade, micromobilidade, motilidade, enfim, tem vários conceitos associados ao grande conceito que é o da mobilidade, que ele é polissêmico, tem vários sentidos, e que ele é como se fosse um guarda-chuva, abaca, tudo isso. Bom, atualmente, as nossas cidades têm repensado os seus modelos de mobilidade. A gente tem que ter em mente que a gente já repensa desde os anos 50, 60, com o rodoviarismo, isso tem se intensificado, e, com a pandemia do coronavírus, a gente mudou ainda mais a nossa perspectiva sobre os deslocamentos urbanos e olhando os modelos de mobilidade para solucionar os problemas causados por esses movimentos no território e a distribuição de postos de trabalho, de pessoas, de comércios, dos locais de educação, enfim. todas as disposições locacionais no território. Então, dentro desse campo, a gente vai destacar o conceito da mobilidade ativa como uma parte da resposta desses problemas. A maior parte do que vai ser discutido aqui hoje é sobre a mobilidade ativa, sobre caminhar e pedalar, certo? Que são tipos de mobilidade que assumem como força motriz a própria energia do ente transportado, do passageiro que se transporta. Eu vou ler aqui uma frase do Manuel S, de 2009, que ele pontua que, no tocante ao transporte de pessoas, cabe fazer a observação de que, além de transportadas por algum veículo, podem transportar-se a si mesmos. O transporte deveria, dessa forma, preocupar-se das viagens a pé e no solo em veículos mecânicos. É a disponibilidade de energia de cada momento histórico que determina que coisas são móveis ou imóveis ou que modo de transporte será prioritário, assinalado desde a ótica atual do problema. Certo? Então, nesse sentido, ampliar a dimensão da mobilidade ativa pressupõe o oferecimento de um novo paradigma para os estudos urbanos, certo? Especialmente em países capitalistas periféricos, como o Brasil. Então, a partir desse cenário, a gente vai começar a apresentação do trabalho do Pedro Bastos, que ele foca na análise da reprodução do espaço urbano contemporâneo, a partir das práticas alternativas da mobilidade urbana, com foco na mobilidade ativa. Então, ele vai trabalhar com os conceitos de Smart City e Smart Mobility, cidade inteligente e mobilidade inteligente. E ele faz um mapeamento do campo teórico e ideológico, apontando como um novo modelo de urbanismo, tomando como objeto de estudo a cidade de São Paulo, por conta da sua importância no cenário nacional, e seu viés de desenvolvimento urbano pautado na indústria automobilística. Na sequência, há a pesquisa encabeçada pela LINE CEPA, ela vai apresentar a aplicação de uma ferramenta de análise de caminhabilidade no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tomando também como referência o centro dessa cidade icônica, é um ícone muito presente na discussão urbana aqui do Rio de Janeiro, que é importante econômica e turisticamente, no cenário fluminense, e que foi onde foi realizada a pesquisa de percepção junto aos caminhantes, que a gente chama de survey, a pesquisa relacionando hábitos, necessidades e leituras sobre esse caminhar. Na sequência, eu vou apresentar uma investigação sobre a importância do estudo do comportamento de viagem de ciclistas em uma compreensão mais ampla do modo de transporte e bicicleta nas cidades brasileiras, tendo como foco uma pesquisa desenvolvida no município do Rio de Janeiro, comparando dois bairros, Bangu e Copacabana. E, por fim, o trabalho da Regina Messias e do Luciano Rodrigues, que pauta-se na observação da dinâmica de deslocamento e faz uma análise a partir da resposta dos usuários de bicicleta no entorno da estação de trem do bairro do Gramacho, no município de Duque de Caxias, que faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a análise da intermodalidade entre o bicicleta e o trem se fundamenta na resposta dos usuários, assim como uma observação durante os três meses da pesquisa, como a gente vai ver na apresentação da Regina. Agradeço a atenção de vocês. Vamos começar, então, com a apresentação do Pedro. Mais uma vez, queria lembrar vocês que, no final das apresentações, eu vou fazer uma rodada de questões, levantar as questões para os apresentadores. Obrigado, pessoal. Vamos lá, Pedro, contigo. Está todo mundo vendo a apresentação? Está ok? Está, beleza. Então, pessoal, boa tarde a todo mundo aqui que está assistindo. Como o Felipe antecipou, eu realmente, essa apresentação aqui faz parte da minha tese de doutorado em que eu estou estudando as relações entre mobilidade inteligente, mobilidade sustentável, dentro dessa discussão de smart cities, como existe uma falta de consenso sobre como essas duas correntes estão articuladas, o que é uma, o que é outra, como elas conversam. Mas essa apresentação aqui de hoje é parte da minha tese, não corresponde ao todo do que eu estou estudando e configura também ainda um estudo exploratório sobre o monitoramento da dimensão humana da mobilidade no contexto das cidades brasileiras. Então, estou trabalhando aí com uma perspectiva apenas do que seria a mobilidade instantágio, mobilidade inteligente, uma das dimensões. Então, parte disso, estou estudando para a minha tese e também estou desenvolvendo isso para um artigo específico sobre a evolução da mobilidade por bicicleta em São Paulo na última década. E esse artigo vai sair agora em junho, julho. Estou realizando ele através do desafio SEBRAP 2020. Então, essa apresentação de hoje ela levanta hipóteses de investigação. Ainda não vou trazer aqui resultados concretos, mas trazer algumas linhas de divulgação sobre como essa dimensão está sendo, tem sido exportada para o Brasil, como ela tem sido implementada justamente nessa perspectiva da mobilidade, né? considerando que a dimensão humana também abarca outro conjunto de práticas que transcendem o simples comportamento de viagem, mudança, promoção de determinados meios de transporte, mas considerando também, enfim, a dimensão humana para além do projeto urbano, articulando essa dimensão com o contexto urbano, contexto político, social e teórico também dos estudos urbanos. Então, eu começo a minha apresentação aqui trazendo algumas imagens que, bom, eu imagino que todos vocês estejam mais ou menos familiarizados com o que significa essa abordagem da dimensão humana do planejamento urbano, né? Embora eu diga aqui que a dimensão humana promove mais do que o comportamento de viagem, ela também abarca um ideário de cidade que vai além, que transcende o local, né? O local onde se implementa um determinado projeto. Então, essas imagens sintetizam tudo que essa abordagem abomina ou busca combater. é o urbanismo modernista, temos aí uma imagem do nosso Distrito Federal, com todo respeito aos amigos aí de Brasília. A Centro de Brasília é bastante combatida por esse ideário de cidade, o transporte centrado no automóvel, que é responsável por gerar congestionamentos, os principais responsáveis pelos problemas da urbanização acelerada nas cidades hoje em dia, né? Uma crítica muito forte aos subúrbios do Hemisfério Norte, com separação de uso do solo, uma crítica às interseções diárias que não facilitam a vida nem do pedestre, nem dos espíritos que tentam atravessar a rua. Então, esse conjunto de imagens representa, ao meu ver, uma síntese do que esse ideário, essa dimensão humana do planejamento humano busca combater. e também mostra também aí uma marca, um período de tempo a partir do qual esse ideário passa a emergir nas discussões e nas práticas de produção do espaço humano. Começa mais ou menos por volta dos anos 60, tem a Jane Jacobs como uma das principais precursoras lá em Nova York, né? E mais recentemente, no início do milênio, essa abordagem começou a ganhar mais força através do Yangel, que é o urbanista dinamarquês, que popularizou esse termo Cidade para Pessoas, que é o título homônimo também de um dos livros mais famosos dele. Esse livro funciona como um manifesto contra as cidades modernistas e também expõe o estabelecimento de alguns princípios para se promover um urbanismo enfocado na escala humana, que esteja ao nível dos olhos do pedestre, um urbanismo que devolva a função social da cidade, de seu lugar, do encontro, da urbanidade, da tolerância. Então, é quase um manifesto de revisitação às cidades antigas, das cidades antes da indústria, né? E um modelo de cidade cujos meios de transporte eram principalmente baseados, pautados na propulsão humana como o Felipe abordou previamente. Então, tem essa frase dele que a gente pode discutir bastante, mas eu acho simbólica, né? Que, primeiro, nós moldamos as cidades, então elas nos moldam. Seria o efeito motivacional para se desenvolver projetos urbanos nesse escopo e que, por consequência, ajudaria a gente a promover meios de transporte que estejam baseados em princípios de sustentabilidade e, enfim, que sejam mais saudáveis para a cidade, principalmente, né? E aí, aqui, tem os quatro pilares da dimensão humana que ele aborda nesse livro dele, né? Enfim, não é exatamente um mérito dele, no sentido dele, não foi ele que cunhou, mas eu acho que todo mundo que lê o material, a referência ao teórico sobre esse tema de algum modo identifica a presença desses pilares, né? Quando se fala sobre cidades humanas, cidades para pessoas, que é a promoção de segurança viária, a partir do redesenho urbano, principalmente, né? Mas o redesenho urbano é a base de tudo, né? Porque ele promove a segurança viária, então, com a diminuição das faixas de rolamento, a diminuição da participação do automóvel na cidade, com maior enfoque no pedestre, no ciclista, a vitalidade, a promoção da vitalidade como um indutor de que as pessoas se sintam mais seguras também para caminharem, para se deslocarem a pé, preceitos de sustentabilidade como uma maneira de despoluir as cidades e transformar a urbe, principalmente no debate da era urbana, que mais da metade da população mundial já está vivendo nas cidades, então, a tendência é cada vez mais a gente usar os recursos escassos da cidade, então, a sustentabilidade é um caminho que precisa ser seguido para pautar esses projetos e as maneiras como a gente se desloca na cidade, e, por fim, a saúde como um elemento de promoção de bem-estar urbano. Aqui, eu elenquei algum referencial teórico, tanto a articulação do referencial teórico quanto das práticas dessa abordagem, então, há uma série de livros e artigos escritos por pesquisadores, especialistas, que podem dialogar tanto diretamente como indiretamente sobre essa abordagem. Então, vai desde o Yangel, como eu falei aqui, e a Jenny Jacobs, que é a precursora, que dialogariam diretamente, passando pela Susan Feinstein, que aborda esse paradigma do ponto de vista da governança como uma nova tendência de planejamento urbano do século XXI, que ela chama de New Urbanism, passa pelo Richard Sennett, também, que recentemente lançou um livro muito interessante chamado Construir e Habitar, É um ensaio em que ele fala que a gente precisa abrir a cidade, transformar a cidade a partir das pessoas e que elas sejam o nosso habitat, não apenas a nossa casa, mas a cidade em si como o nosso habitat. E vai alcançando também outros atores, outros autores que seriam mais periféricos nessa discussão, como o Richard Florida, que fala sobre a ascensão das classes profissionais criativas, concentradas em espaços densos e cujo encontro entre elas é justamente o motor da produção de tecnologia, inovação, competitividade das cidades, assim também como alcança autores mais críticos como o Neil Brenner, por exemplo, sobre uma abordagem mais da economia política desse paradigma. E, à medida também que a gente vai se aprofundando nesses autores, a gente também vai identificando uma polissemia de nomenclaturas e de terminologias. Então, o Yanguel fala de cidade para pessoas, mas a Susan Faisen também fala de cidade justa, o Senna fala de cidade aberta. Então, assim, há uma série de, uma profusão de terminologias que são sinônimas dessa dimensão, cada qual tem sua abordagem, seu viés ideológico, mas são terminologias que conversam justamente por essa pluralidade que ela é meritória da gente analisar como elas evoluem ao longo do tempo, como conversam entre si, qual a possibilidade da gente fazer uma, da gente elaborar uma reflexão transdisciplinar a partir disso. No canto à direita, elenquei aqui alguns exemplos para além da promoção de determinados meios de transporte, como as bicicletas e a caminhabilidade, mas também iniciativas de urbanismo tático, acupuntura urbana e uma série de outras intervenções que às vezes funcionam como projetos pilotos para entender como é que se dá a interação das pessoas com o espaço público e a partir disso promover trabalhos ou intervenções permanentes que redesenhem o espaço urbano a partir das pessoas. como isso ganha força aqui no Brasil? Mais assim, mais especificamente a partir do início desse milênio, mas eu diria, eu colocaria como ponto de partida mais ou menos, o ano de 2007, 2008, é difícil de capturar um momento exato, não é tão estanque assim, mas acho que esse debate sobre a era urbana que é feito muito pela ONU, principalmente, sobre que a sociedade está se transformando em uma sociedade urbana, os pronúncios do Lefebvre lá nos anos 60 de que a gente liberiu uma urbanização virtual e que a sociedade seria urbana, a gente já está vivendo de certo modo agora, pelo menos em termos demográficos, na maneira como a gente categoriza qual o percentual de pessoas que já vivem em áreas urbanas ou em áreas rurais, então esse debate sobre a era urbana caracteriza um pouco a transição da preocupação, inclusive sobre a necessidade de a gente retransformar as cidades pensando em critérios de sustentabilidade, então no caso do Brasil isso ganha mais força principalmente a partir de 2009, 2010 e sobretudo ao longo da década passada a gente tem a Política Nacional de Imobiliade Urbana que foi promulgada em 2012 que oferece diretrizes de retransformação, de reprodução do espaço urbano voltados, mais preocupados para a organização do transporte principalmente para o transporte não motorizado, tem a agenda urbana da ONU em 2015 e os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável como elementos impulsionadores que influenciam as prefeituras a reverem suas agendas urbanas a partir da necessidade de se promover um desenvolvimento sustentável não só como boa prática global de urbanismo, mas também como uma necessidade de responder mais diretamente aos problemas da urbanização acelerada e que geram problemas ao dia a dia da população principalmente problemas da reprodução do capital já colocando aí uma crítica antecipada e nessa década que passou também nessa década de 2010 o debate sobre ser pedestre e ciclista na cidade ganhou muita amplitude principalmente em São Paulo que é uma cidade que estou estudando e principalmente após a jornada de junho de 2013 que acho que elas foram essenciais para politizar esse debate e trazer mais conscientização também sobre o direito à cidade e à mobilidade até porque o estopim da jornada de junho foi justamente a manifestação pelo aumento das tarifas do transporte público então eu vejo essa década como muito simbólica para a gente monitorar como tem sido como tem acontecido da evolução da mobilidade urbana nas cidades principalmente com foco na mobilidade individual pautado nos transportes ativos então aqui eu apresento três hipóteses que eu estou estudando tanto na minha tese como em pesquisas paralelas e essas hipóteses elas recaem sobre três temas que estão interligados escalabilidade seria um desafio de adequar a dimensão urbana do planejamento urbano ao contexto urbano social e político das cidades brasileiras contexto latino-americano de uma forma geral uma segunda hipótese é de segregação que é o desafio de reverter a dimensão humana com um marcador de privilégio poder econômico e acesso na cidade e uma terceira hipótese que é do neoliberalismo que é o desafio de orientar a dimensão humana como alternativa ao urbanismo neoliberal no contexto do capitalismo periférico que é a nossa realidade então assim essas hipóteses elas foram elaboradas com base em observação com base em estudo e leitura que vem sendo feitas mas elas por enquanto não tem o compromisso de afirmar ou negar são aqui tópicos de reflexão então a primeira hipótese da da escalabilidade né eu levanto aqui uma necessidade de se estudar os contextos em que essa abordagem foi formulada da maneira como a gente apreende essa categoria e o contexto para o qual essa abordagem foi exportada que é o caso do Brasil então no caso contexto de formulação são as cidades nórdicas os países nórdicos que tem um contexto social urbano e político específicos e o contexto para o qual esse ideário foi exportado que é o contexto nosso aqui do Brasil se a gente levar em consideração que esse contexto das cidades nórdicas apresenta muita diferença de escalabilidade em relação a cidades como São Paulo e Rio de Janeiro tanto em termos de estrutura urbana que as nossas cidades tem dimensões metropolitanas e são muito espraiadas mas também as desigualdades da estrutura social e os próprios princípios políticos que pautam uma realidade e outra e principalmente se a gente se atentar à questão política aqui parece que a ideia da centralização das pessoas não tem a ver só com a questão do Almo Sapiens como o Yang Gale fala em muitas entrevistas dele ele não produz ele não produziu um ideário ele atenta é claro para o fato de que cada realidade vai implicar soluções customizadas mas que esse ideário ele não é para uma cidade em si ele não é pertinente apenas para uma realidade mas é um ideário para a vivência do Almo Sapiens no planeta Terra então assim eu tenho uma impressão com base nesses estudos em leitura e observação de que a ideia original da centralização das pessoas que é colocada nesse contexto de formulação do Yang Gale não tem a ver só com com a vivência na cidade mas também reflete os próprios princípios de socialdemocracia de planejamento participativo e de estado de bem-estar social que caracteriza o sistema político de países como a Dinamarca Noruega a Suécia a Holanda por exemplo é um contexto bem diferente aqui do Brasil e que merece a nossa atenção para a gente observar de que maneira que essa dimensão é processada na nossa realidade o que ela traz de particularidade e quais são os caminhos que ela toma uma outra impressão que eu tenho também é que justamente por essas diferenças é que parece que a adoção da abordagem humana aqui no Brasil no contexto de São Paulo tem mais a ver com uma necessidade de resolver os problemas da cidade para o capital como eu havia abordado anteriormente ainda pouco porque necessariamente levar segurança às pessoas então levar segurança às pessoas promover segurança vitalidade sustentabilidade saúde seria uma externalidade não o motivo principal mas uma externalidade enquanto que a motivação a motivação principal de se reproduzir práticas como essa é de não fazer de não fazer a roda para girar e a partir de uma de uma abordagem urbanística global que já foi validada no estrangeiro e que então está apta para a gente experimentar no Brasil como algo legítimo é uma impressão a ser desenvolvida uma hipótese a segunda hipótese tem a ver com a questão da segregação com a questão da segregação em primeiro lugar como há uma diferença do tamanho de cidade entre um contexto e outro e mesmo uma diferença no caráter de implementação desses projetos muitas das vezes aqui no Brasil eles são feitos em caráter piloto essas iniciativas de expansão de infraestrutura principalmente para bicicleta de redesenho urbano que tem caráter mais pontual a exemplo do urbanismo pátio ele pode ficar restrito a determinadas territorialidades geralmente essas iniciativas elas são feitas em áreas centrais já consolidadas onde não há apenas a concentração de empregos e densidade tradicionalmente falando mas também as melhores condições de vida urbana e pela questão da escalabilidade ao invés de promover em uma cidade para pessoas de se implementar esse ideário em uma escala de cidade o que a gente tem observado até agora é a criação de bairros para pessoas criação de microterritórios onde são desenvolvidos simulacros de cidades para pessoas de cidades humanizadas e que por sua vez vai reforçar parâmetros de distinção social na cidade inclusive de mimetismo social há uma tendência cultural no Brasil da gente enfim isso clássico desde os tempos do império da gente imitar comportamentos estrangeiros como um padrão civilizatório então o que interessa devagar aqui é o desafio dessa abordagem griglar a segregação e transcender a mera construção de paisagens humanizadas e que sirvam de adereços para ressaltar o caráter nobre ou menos nobre dessas iniciativas em determinados bairros a favor do mercado imobiliário e essa hipótese ela tem fundamento tem fundamento principalmente também quando a gente considera que essas iniciativas elas elas enfrentam resistência por parte da opinião pública principalmente por parte das classes dominantes então ao mesmo tempo que elas enfrentam essa resistência porque tiram são medidas não agradáveis para os motoristas considerando que existe essa hegemonia cultural do automóvel na cidade ao mesmo tempo elas são iniciativas que encarecem os entornos das regiões que recebem esses projetos as vizinhanças elas ficam mascadas porque são vistas como melhoramentos urbanos num contexto de escassez e as narrativas visuais que esse ideário exporta elas são muito apelativas são imagens muito bonitas que chamam muita atenção então isso reforça ainda mais essa enfim esse risco da segregação e a promoção de talvez de divisões de cidade até mesmo de vivências de cidade que fogem um pouco a iniciativa ou pelo menos ao discurso de se promover um direito à cidade se abrir a cidade para as pessoas em fato aqui apenas algumas imagens rapidamente que são imagens muito bonitas muito apelativas todo mundo gosta eu particularmente gosto muito mas acho que a gente precisa olhar para a maneira como essa dimensão humana ela é exportada para entender como adaptar isso ao nosso contexto e promover de fato uma abertura para a cidade que não precisa ser restrita a determinados grupos sociais e a determinados territórios e a última hipótese que eu abordo é a do eu categorizo aqui de neoliberalismo de uma maneira geral e está muito pautada por discussões que autores como o Neil Brenner por exemplo faz a respeito dessas iniciativas ele considera ele fala mais sobre o urbanismo tático mas no último livro que ele lançou que está em português inclusive que foi lançado pelo Observatório das Metrópoles que é uma coletânea de textos dele tem três textos que abordam diretamente sobre esse tema ele faz uma problematização mais crítica mostrando que muitas vezes por mais que o discurso seja de se promover um direito à cidade essas iniciativas acabam sendo um tiro que sai pela culatra porque elas acabam reiterando ou reiterando ou ratificando a agenda neoliberal dos casos dos casos de gentrificação que são muito comuns e mesmo em alguns casos por exemplo de urbanismo tático que legitima a diminuição do papel das instituições públicas em prover determinados serviços que seriam voltados para a melhoria da segurança aviária do Pé-Neste essas iniciativas das pessoas ocuparem o espaço urbano e fazerem as suas próprias intervenções como alternativas Boromato de intervenção na visão dele isso acaba sendo um fator uma iniciativa que colabora com a narrativa neoliberal da cidade inclusive a mobilidade a pé a mobilidade por bicicleta pois a partir do momento em que supostamente a gente desenvolve a autonomia e a individualidade para nos locomovermos a partir de nós mesmos para a opulsão humana isso causaria uma abstenção de que o Estado esteja presente servindo outros oferecendo outros meios de transporte que são fundamentais para a gente se locomover na cidade então há contradições de discursos e de fronteiras também entre o que se pretende fazer e o que se conquista que precisam ser observados e investigados principalmente no contexto do capitalismo periférico então só para terminar estou fazendo São Paulo como estudo de caso principalmente em uma dessas pesquisas que derivam da minha tese não só pelo contexto de cidade metrópole tem uma estrutura urbana muito robusta muitas áreas embora seja uma cidade que tenha um centro uma periferia bem demarcada são territórios há microterritórios muito plurais na cidade com muitas nuances lugares de transição áreas mistas é uma cidade que tem uma cultura do automóvel fortíssima e essa cultura do automóvel ela pautou o próprio desenho viário da cidade no século XX e pauta os padrões de segregação na cidade e principalmente nessa última década se observa uma retomada do espaço público na cidade de São Paulo e que está não sei se está ocasionando se posso dizer assim mas pelo menos representa um ponto de inflexão da maneira como o espaço urbano de São Paulo vem sendo produzido desde então e de fato o que você observa é o crescimento dos movimentos da sociedade civil ações de segurança no trânsito programa de coisa aberta Pedro, pedi para você encerrando que você está passando do seu tempo um pouco aí beleza estou encerrando já e por fim aqui não tenho conclusão ainda mas um princípio que eu destaco é que a dimensão humana da mobilidade é um ganho para as cidades sem dúvida e deve ser amplamente defendida mas ao mesmo tempo desromantizada a fim de que seus benefícios sejam de fato promotores da centralização das pessoas não apenas no espaço urbano mas também no espaço político da cidade é isso obrigado obrigado Pedro pela apresentação é muito bom essa ótimas hipóteses aí a escalabilidade a segregação neoliberalismo para a gente entender as cidades nós vamos passar a palavra agora para Aline Cepa lembrando para a gente tentar se manter no tempo tá que a gente combinou para a gente poder abrir para as perguntas no final Aline tudo pronto aí tudo pronto vou compartilhar aqui tá tá contigo bom vou deixar um cronômetro aqui gente boa tarde a todas e todos meu nome é Aline Cepa como o Felipe apresentou mais cedo o que eu vou apresentar aqui é um percurso de pesquisa do nosso grupo de pesquisa conforto patrimônio de habitação e paisagens mais especificamente planejamento estudos urbanos e cidades contemporâneas que é o nome de uma linha de pesquisa interna ao grupo sou coordenadora dessa linha de pesquisa e outras alunas pesquisadoras fizeram parte desse processo e nosso grupo de pesquisa é ativo ainda né se desdobrou para outros assuntos mas o o que eu venho apresentar aqui é um estudo sobre caminhabilidade na região central de Petrópolis né ou seja uma possibilidade de observar as condições de circulação a pé a partir de um indicador nesse caso o índice do ITDP e também complementado por uma pesquisa aos caminhantes e uma possível correlação entre esses dois métodos então lá vamos o grupo de pesquisa só para dar uma breve contextualização ele foi estabelecido em 2016 o tema de ataque foi a mobilidade a mobilidade urbana de maneira ampla depois a gente foi entendendo a questão muito específica do centro de Petrópolis como espaço muito aparentemente dotado de condições de circulação a pé e aí a gente partiu para uma aplicação piloto foi testando esses métodos em campo fizemos apresentação de resultados parciais e concluímos em 2019 basicamente concluímos um relatório que é amplo que traz muitos dados sobre o que foi acumulado nesse período e quando a gente ia fazer umas complementações necessárias no campo veio a pandemia então em 2020 a gente está deu um pausa assim chegando ao que eu poderia estimar como 98% do trabalho feito e eu considero um trabalho já bastante avançado logicamente mas a pandemia trouxe toda uma contenção de ações de rua de idas a campo e isso pouco a pouco vai ser retomado quando for possível mas isso já trouxe como eu disse um acúmulo então vale a pena fazer a apresentação da pesquisa aqui então os conceitos que a gente acolheu e tentou desenvolver especialmente foi o da caminhabilidade o próprio ITDP traz como atributos aqueles que têm influência na motivação das pessoas andarem a pé com mais frequência no espaço urbano atributos como elementos físicos mas também atributos sociais os usos do solo diversos as questões da política urbana e da gestão urbana que contribuem para esse caminhar no espaço estudado a gente também se aproximou de alguns autores para poder trazer algum senso de percepção crítica sobre o próprio estudo sobre a nossa própria atuação como pesquisadores na verdade grande parte das vezes foram mulheres que se aproximaram por um motivo muito coincidente nosso grupo quase sempre foram de alunas de mim como professoria de alunas interessante essa demarcação que o destino trouxe então como base teórica a gente precisa debater esse mover-se na cidade que elementos são esses que nos fazem sair do espaço que estamos atravessar espaços comuns e que elementos são determinantes quais são as necessidades que nos buscam que nos levam a fazer esses trajetos entender também que a mobilidade sustentável é um novo paradigma que está como disse o Pedro em pauta em muitas publicações muitos autores vêm insistindo nessa nesse enfrentamento dado que a mobilidade é um dos elementos mais onerosos da vida urbana e traz outros impactos muitos outros impactos e ela também por si é impactada pelo seu próprio pela sua própria rotina e por outras então é um estudo muito complexo que inclui isso os processos segregatórios que a mobilidade e a imobilidade vão trazer porque a gente não está falando só da possibilidade de se deslocar e chegar num outro espaço mas tudo o que significa acessar tudo o que significa estar próximo de oportunidades porque o movimento assim propiciou e o movimento a pé é um dos mais democráticos porque você não tem um custo a priori para poder circular você tem só a sua energia corporal aplicada ali e também os elementos do próprio desenho da própria forma urbana ou seja como que a estrutura do espaço urbano pode induzir também a determinadas escolhas sobre como mover-se na cidade então o estudo se deu na região central de Petrópolis é uma região conhecida quem vem ao Rio de Janeiro e quem conhece a região serrana vai ter na memória os elementos turísticos desse centro tão falado e até na história do Brasil logicamente é uma cidade tida como uma das primeiras cidades planejadas por Dom Pedro I especialmente Dom Pedro II e ela como se estabeleceu a partir de um certo pensamento organizado ela o fez numa região plana então o centro de Petrópolis tem toda uma conformação bem pacificada eu diria bem de baixo conflito visível pelo menos então a gente tinha um pressuposto de que era uma área muito caminhada e aí a gente pegou essa região dividiu em quatro sub-áreas meio que pelas características estruturais e sociais dessas regiões tá a metodologia como eu adiantei na entrada foi o próprio manual do ITDP o manual de caminhabilidade do ITDP vou explicar sobre isso já e uma pesquisa com pessoas caminhantes na rua para entender a sua experiência de circulação a pé como associar essa circulação a outras atividades que motivos que medos que enfim situações enfrentam em cima dessa desse fenômeno né o ITDP para quem não sabe no seu manual inicial já tem uma segunda versão já mas na ocasião que nós fizemos a gente se baseou no que havia que foi a primeira versão tinha seis categorias que são essas que estão aí aqui mais à esquerda né calçada mobilidade atração segurança pública segurança viária e ambiente e a gente incluiu mais duas categorias porque na ocasião achamos importante elas são muito sensíveis na cidade de Petrópolis que é a questão da permeabilidade do solo permeabilidade realmente física né de questão de inundações a cidade o centro é entrecortado por rios então a importância de ter isso garantido como elemento de escolha é um elemento de influência pelo menos para a circulação a pé e a declividade que é uma cidade muito acidentada e a questão das ladeiras sempre são uma pauta aqui sobre a mobilidade ativa na cidade apesar de que as pessoas caminharem bastante muito sobre a mudança modal né tá justificado pelo transporte coletivo ineficiente aqui na cidade mas também pelo desgaste de subir e descer ruas né escadarias e tal esse índice só pra vocês saberem tem questões isso aqui é uma ficha que nós produzimos então cada categoria produz questões que possuem uma pontuação de 0 a 3 então a gente conseguia ir a cada logradouro e fazer uma classificação que perpassava pela nossa percepção como pesquisadora né então de 0 a 3 sendo 3 mais próximo de um índice elevado de caminhabilidade mais próximo de 0 quando mais raso nessa nesse atributo e incluímos na ficha logicamente as categorias que criamos então a gente começou a ter resultados né a gente começou a ver cada logradouro qual era a pontuação cada logradouro desse era uma ficha dessa completa né preenchida e a gente conseguiu começar a entender aí quais são as médias que chegávamos e qual foi nossa surpresa que as médias né de cada sub-região não passava de 1,7 na verdade a maioria que deu 1,5 1,6 então é claro que tem logradouros que passaram um pouco né chegaram a 2 1,9 tô passando tô voltando aqui né as praças principalmente é chegaram a boas a bons a resultados razoáveis eu diria né mas é uma surpresa porque é uma cidade que ainda se circula bastante a pé então apesar do índice demonstrar esse resultado as pessoas vão e enfrentam a rua circulando né com as suas pernas com o seu corpo e bom isso traz uma série de questões né sobre a cidade sobre a nossa resiliência ou sobre o próprio método né às vezes o método também é muito rígido enfim a gente ainda tá apurando né possíveis desdobramentos podem trazer elucidação sobre esses resultados aqui iniciais sobre a aplicação da survey a gente também fez uma ficha de entrevista de campo onde num primeiro momento a gente trazia toda uma qualificação pessoal social da pessoa abordada para entender né faixa etária renda auto identificação étnico racial gênero e se possui filhos dependentes enfim e aí num segundo momento perguntava para essas pessoas quais eram as atividades que elas faziam relacionadas ao circular a pé se fazia com filhos se possuía medo durante o dia durante a noite de que quais são os elementos mais interessantes se percebia a cidade enquanto circulava se era um fenômeno consciente enfim algumas perguntas os métodos e as fichas sempre foram feitos de maneira muito colaborativa com as pesquisadoras no sentido de dar a chance de testar coisas de errarem coisas de experimentar processos e perceber as possibilidades de melhoria aí aqui eu trago alguns resultados muito breves isso aqui de forma alguma compõe a pesquisa como um todo mas só para a gente entender um pouco como é que a gente que tipo de elementos a gente foi apurando então a gente começou a entender que por exemplo para tentar relacionar a perspectiva entre homens e mulheres foi importante equilibrar esses respondentes entre esses dois grupos para poder travar essa questão e poder abrir outras percepções a partir de outros indicadores então foi bem equilibrado em relação a medo por exemplo noturno só para citar uma das questões que diferenciavam homens e mulheres maior medo diurno era relacionado para homens perdão noturno era relacionado para homens a assaltos e furtos para mulheres a assédio estupro são as coisas que apareciam de forma distinta e que implicavam na sua motivação de circulação a pé à noite na cidade essas entrevistas se deram na região do centro também isso é importante ressaltar nem todos que estavam ali circulando moravam na região do centro de Petrópolis é incomum mas Petrópolis tem o benefício de ter muitas moradias na região do centro mas apenas 30% 30,5% moravam no que a gente chamou de região de domicílio A as localidades estão aqui à direita os bairros e uma coluna que indica a distância média em relação ao centro então 30% morava basicamente onde estava ali caminhando e aí a gente tem uma distribuição conforme se distanciava então muitas pessoas circulam no centro mas não moram no centro isso é muito previsível que eu estou aqui em Petrópolis e uma quantidade de pessoas considerável precisa chegar por transporte motorizado para daí estar circulando no centro de Petrópolis para outros motivos para complementar sua viagem ou fazer pequenos trajetos e resolver assuntos porque é muitas vezes no centro dessa cidade que a gente encontra outros serviços que não encontra no bar então eu venho para trabalhar e também vou no sapateiro e também vou numa loja que conserta minha cafeteira enfim então as pessoas aproveitam para circular muito e resolver coisas os bancos a maioria se concentra aqui também e tal bom aí houve outras perguntas a respeito de gênero mas eu não trouxe tudo para explorar aqui não para a gente poder ter mais uma visão geral do processo tá em relação a raça etnia autodeclarada a gente tem uma grande parte dos respondentes se autodeclarando como brancos e uma parte menor entre pretos e pardos e entre esses também fazendo uma relação com a região de domicílio grande parte que está na região A que é justamente na própria região do centro é pessoas que se autodenominam brancas e depois conforme a gente vai se afastando a gente já vê um crescimento da proporção entre pretos e pardos então a gente começa a ver aí que entre os circulantes a pé na cidade entrevistados a gente tem um contingente de pretos e pardos que precisa chegar de forma motorizada no centro e não o faz a partir da saída da sua portaria apenas questão de renda a gente tem uma quantidade metade aproximadamente dos respondentes que ganham até dois salários mínimos uma quantidade também interessante de pessoas que disseram não ter renda que possivelmente são dependentes de outros e também temos entre os circulantes novamente isso aqui não é um retrato de pessoas fixadas no centro mas sim de pessoas que andavam no momento da entrevista e uma quantidade de um quarto aqui aproximadamente é com uma renda salarial mais expressiva entre dois e dez salários mínimos a gente entende possivelmente que ou elas estavam ou elas não podiam fazer as circulações a pé ou pediam para outras pessoas fazer as suas necessidades de resolver assuntos a pé ou elas estavam até em outros bairros Aline pedi para você começar a concluir tá tá bom tá bom é bom a gente tem aqui outras 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 partes relacionadas a se faz o deslocamento frequente a partir da renda esse deslocamento passa a ser mais frequente abaixo de dois salários mínimos e passa passa a não ser tão frequente melhor dizendo quando você tem um aumento de renda e aqui a questão de idade também uma grande parte de jovens até 25 30 anos depois isso vai reduzindo um pouco e depois uma grande parte de pessoas idosas também estavam entre os respondentes e as atividades que circulam então na verdade a pesquisa perpassou um pouco para entender esses aspectos funcionais da circulação a pé e isso trouxe algumas discussões para a gente tentar relacionar os dois métodos primeiro a gente queria entender como é que se dá a média geral por categoria então na região do centro de Petrópolis a gente tem uma média mais elevada para essas duas categorias que são relacionadas ao ambiente aí as questões são mais relativas a conforto e enfim ambiência urbana e declividade porque a região do centro é a mais plana de Petrópolis mesmo as outras ficaram abaixo da média geral aqui em relação a cada área como é que isso se distribuiu então a área 2 foi a que menos se menos pontuou em todos os critérios e a área 2 é uma área realmente mais fragmentada mais espraiada mais monofuncional mesmo inclusive até para achar entrevistado nessa área foi até difícil também e aqui por fim o diálogo entre os métodos é uma tentativa que a gente está fazendo agora no desdobramento posterior posso elucidar isso depois que é como que eu faço uma relação do índice de TDP com as médias encontradas e com o que a gente entendeu como categorias sociais entre os respondentes porque a gente começou a entender que esses perfis de perfil geracional etário étnico-racial de gênero e socioeconômico tem uma forma não querendo homogeneizar entre eles mas existe aí algumas questões muito próprias e a gente apontou aí algum nível de sensibilidade para cada item desse do ITDP em relação a essas categorias então a gente tem isso para todas as categorias como ensaio inicial isso é uma produção mais subjetiva dentro do próprio relatório em relação a perspectivas futuras dentro do nosso grupo de pesquisa a gente quer expandir isso para outros bairros da cidade de Petrópolis a gente também quer desenvolver processos comparativos para entender se há uma lógica ou quais são os enfrentamentos mais surpreendentes que a gente pode encontrar no caminho e essas categorias de análise que eu comentei anteriormente elas estão agora sendo pensadas em 2020 2021 no nosso grupo de pesquisa e é isso agradeço aí pelo tempo e atenção de vocês qualquer dúvida posso esclarecer depois a gente pode gerar uma roda de perguntas aqui obrigado Aline pela apresentação pessoal lembrando que vocês podem ir enviando as perguntas de vocês para o chat que eu estou anotando aqui sistematizando eu vou fazer uma rodada geral de perguntas e pelo tempo talvez a gente faça uma só rodada na sequência eu vou apresentar o meu trabalho então vou fazer uma coisa bem dinâmica quase um patch a cut aqui para para a gente ganhar tempo vou até colocar o meu tempo vamos lá vocês conseguem ver a minha apresentação me dá me dá um ok com a mão aí Guilherme ok só coloca em tela cheia para a gente vamos lá bom pessoal eu vou falar um pouquinho sobre comportamento de viagem deixa eu só pôr o tempo aqui para eu não me perder bom trabalhar com a ideia de comportamento de viagem essa pesquisa é uma pesquisa mais ampla que trabalha relaciona a mobilidade urbana com direito à cidade e qual que é o papel da mobilidade ativa com foco na mobilidade por bicicletas nesse direito se a correlação na quantidade e na qualidade de infraestrutura e na concentração de renda para aferir esse direito se estão correlacionados e quais são os fatores decisivos para o uso do modal cicloviário quais são os parâmetros que influem no comportamento de viagem nesse termo que a gente traduziu do travel behavior que é um campo de estudo da mobilidade urbana bom qual que é o papel da infraestrutura na escolha do uso do modal se a infraestrutura cicloviária gera demanda tendo a infraestrutura cicloviária se ela incentiva os ciclistas a andarem de bicicleta e se tem influência de renda e escolaridade na geração dessa demanda e por fim a percepção dessa dessa do papel dessa infraestrutura bom aqui eu separei cinco categorias que foram as categorias que eu sistematizei como principais do comportamento de viagem e também da migração modal que levam a pessoa a trocar de modo para a bicicleta são elas informações domésticas seu agrupamento familiar como ele se organiza renda individual e coletiva as suas condições de moradia sua localização na cidade esse é um primeiro campo segundo seria informações individuais relacionais a outros modos que é escolaridade idade gênero e restrições físicas suas condições ligadas bastante à idade um outro conjunto seria informações individuais e sociais por exemplo a distância que você precisa para chegar no seu destino o esforço empreendido o custo comparativo de vários modos e também o tempo disponível para que você possa fazer essa viagem a prática ciclista e a qualidade do meio do meio ambiente urbano conforto segurança a atividade física o esforço a percepção do esforço porque tem o esforço percebido e o esforço realizado a presença de outros ciclistas presença da infraestrutura que esse é um grande foco a densidade urbana e o uso misto do espaço que é congregar uso residencial com uso comercial serviços o que confere maior vitalidade para o espaço e por fim as externalidades que é a questão do hábito de usar a bicicleta a cultura ciclística de determinado locus a aptidão ao exercício individual e também a motilidade que é um conceito do seu capital de mobilidade que é um conceito um pouco mais complexo que é explorado no artigo bom esse trabalho ele focou na análise de dois bairros muito icônicos aqui do Rio de Janeiro que é Bangu e Copacabana que tem dados sociais e de infraestrutura bastante distintos o bairro de Copacabana está na área de planejamento 2 da zona sul então tem uma renda média de 3.486 reais e um IDS de 0,707 diferentemente do bairro de Bangu que se localiza na área de planejamento da zona oeste tem uma renda média consideravelmente menor de 678 reais e um IDS médio de 0,55 certo? aqui eu tenho um slide sumarizando a densidade tem uma densidade bastante diferente Bangu bem menor que é de Copacabana embora a população de Bangu de Bangu seja maior mas tem maior área certo? a questão da renda e também de IDS sumarizados aqui e por fim a quantidade de ciclovias apesar de ter um território maior Bangu conta com menos ciclovias e ciclofaixas per capita do que Copacabana Copacabana como vocês que não que estão nos acompanhando que não são do Rio de Janeiro sabem é um bairro icônico um bairro tuístico aqui da cidade do Rio de Janeiro de onde eu falo bom nós temos dois mapas aqui da infraestrutura cicloviária de Bangu e Copacabana Bangu à esquerda Copacabana à direita certo? onde nós temos ciclovias e ciclofaixas nós temos aí 5.410 metros de ciclovias e ciclofaixas em Bangu e 20.513 metros enfim quatro vezes mais ciclovias e ciclofaixas em Copacabana bom aqui eu separei algumas fotos para mostrar para vocês porque isso vai isso interfere diretamente na percepção dos usuários essa é uma ciclovia a ciclovia principal de Bangu e as condições da ciclovia de Bangu acúmulo de lixo interferências manutenção muitas vezes você não consegue localizar a ciclovia diferentemente do cenário que se apresenta em Copacabana com a ciclovia muito bem demarcada com boa manutenção sinalizada que é uma questão importantíssima para a mobilidade por bicicletas enfim e os dados eu vou apresentar alguns dados rapidamente aqui o dado de renda por exemplo ele pontua são rendas bastante distintas em Bangu e Copacabana em Bangu ligeiramente menor que Copacabana a maior parte dos entrevistados de um a até dois salários mínimos sendo que a maior parte dos entrevistados de Copacabana acima de três até dez salários mínimos então o fator renda é um fator que diferencia os ciclistas desses dois lugares a escolaridade mesma coisa Bangu maior parte dos respondentes com médio completo médio incompleto e elementar completo diferentemente é de Copacabana que vai de médio completo até superior completo e a nota da da ciclovia Bangu ficou com 4,1 e Copacabana com 7,4 a nota média certo que os respondentes atribuíam por diversos fatores dentro do trabalho tem uma definição do que é cada um cada um dos critérios que foram analisados para atribuir essa nota mas a gente vê uma incidência grande de nota notas baixas abaixo de 5 que é a mediana para Bangu é contrário a Copacabana que é mais bem avaliada uma outra questão que é a questão foi perguntado aos ciclistas se a infraestrutura motiva a pedalar os respondentes de Copacabana majoritariamente disseram que sim e poucos respondentes disseram que não em Copacabana e a resposta entre de Bangu elas são quase estão aí com uma diferença percentual de menos de 20 pontos então os ciclistas de Bangu tem uma dúvida se ela realmente incentiva e se ela é essencial os ciclistas de Copacabana interpretam que sim ela é essencial a maior parte dos ciclistas de Copacabana diferentemente dos ciclistas de Bangu que pontuam que não ela não é essencial muitas vezes porque eles não conseguem reconhecer e localizar essa infraestrutura e a qualificação da ciclovia em relação a rua andar na rua é melhor ou é pior do que andar na ciclovia os respondentes de Copacabana pontuaram que é melhor grande parte respondeu que é melhor e os ciclistas de Bangu em sua maior parte também responderam que é melhor com uma distribuição um pouco pior pior não sabe responder ou igual que é uma incidência que não aparece em outros casos então eu vou sumarizar aqui os achados dessa pesquisa bom o apontamento da literatura indica que a infraestrutura ela gera demanda e ela confere mais segurança ao uso da bicicleta no meio ambiente urbano o que acarreta o incentivo do uso que foi observado na pesquisa tem uma comprovação de que os ciclistas atraem mais ciclistas ter ciclista na infraestrutura escloviária ou mesmo na rua fomenta o uso dos outros ciclistas porque você se sente seguro é o que a gente chama de massa crítica há fatores endógenos e exógenos objetivos e subjetivos que operam na escolha do modal que fica registrado no comportamento de viagem e induz a migração modal tem necessidade de expansão conexão e articulação da infraestrutura escloviária existente existe essa necessidade premente nos dois bairros mesmo no bairro com melhor panorama que é Copacabana e foi observada uma distribuição assimétrica da infraestrutura nesses dois bairros o que faz com que a gente olhe para esses parâmetros do comportamento de viagem que são os fatores domésticos que são a presença de infraestrutura de uma maneira bastante singular para cada um dos bairros e todos os itens apontam essas diferenças dos dois bairros sendo que a situação de ciclofaixas e ciclovias de Copacabana é muito superior à de Bangu certo? então isso faz com que os ciclistas de Copacabana se comportem de uma forma diferente que os ciclistas de Bangu em relação ao uso do modal a escolha do itinerário e a própria intermodalidade que é usar a bicicleta com outros modos de viagem bom e de forma geral foi uma surpresa que os ciclistas dos dois bairros reconhecem a importância da ciclovia e também que quando você está exposto a uma infraestrutura de qualidade ela se torna essencial na leitura daquele território isso acontece em Copacabana que ela é lida como essencial para a prática do modal e não acontece em Bangu então esse foi um achado muito interessante da pesquisa eu vou ficar por aqui para a gente conseguir seguir com o tempo agradeço aí a atenção de vocês vou passar a palavra para a Regina e pessoal lembrando mais uma vez o Luciano está aqui com a gente o Luciano está aí liga sua câmera dá um oi não sei se o Luciano está conosco ele estava aí eu vi o Luciano ele é coautor do artigo que a Regina Silva vai apresentar agora e lembrando vocês que vocês podem mandar as perguntas pelo chat aqui que eu estou registrando aqui tá bom obrigado Regina é com você Regina liga o microfone por favor foi 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 eu vou tipo de apoiar aqui com vocês a gente e e e e e e e e e Foi a tela? Regina, eu estou vendo, na verdade, a tela, a sua câmera. Eu não estou vendo a sua apresentação. Eu assisti bem todos vocês. Regina, tenta parar de compartilhar e compartilhar de novo. Interrompe agora, que é nessa parte em cima, nessa aba superior. Stop sharing e compartilha de novo. Oi. Beleza. Manda bala, Regina. Vamos lá. Então, meu nome é Regina, como o Felipe já apresentou. E a nossa pesquisa é sobre o papel da integração do cicleta-trem na acessibilidade, o estudo no entorno da estação de trem do Gramacho, no município do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. Esse resumo, ele faz parte de um trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em política e planejamento urbano, junto com o meu oriente, onde se é o Rodrigues. E a acessibilidade, ela é olhada pela ótica, na nossa pesquisa, pela ótica da imobilidade. Ou seja, pela falta de imobilidade em regiões periféricas e mais pobres do Rio de Janeiro, decorrentes ao alto custo das passagens. Pensando que a passagem é uma custa exorbitante na renda familiar das pessoas da Baixada Fluminense, o quanto uma ciclovia faria sentido. De acordo com as pesquisas, o Rafael Pereira, que fez um levantamento sobre os ganhos do Rio de Janeiro, nos neve eventos de 2014 e de 2016, as áreas mais ricas da cidade, elas foram as mais privilegiadas com mais infraestrutura para acesso ao trabalho em escola, e as áreas mais carentes foram duplamente desfavorecidas com a baixa renda e com a baixa acessibilidade. A escolha desse tema e a motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa, que deu origem a esse artigo, ele parte da reflexão sobre o acesso a essas oportunidades e também da vivência e da minha experiência diária como deslocamento. Essa pesquisa, ela se deu durante três meses, fazendo um percurso da Baixada Fluminense até a central do Brasil, no horário de seis horas e oito horas, aproximadamente, alguns dias eu estava lá para as novas horas da noite para entrevistar as pessoas que jogavam, e em dias íntimos, de segunda a sexta, horários de trabalho. A princípio, esse percurso foi iniciado de ônibus, pegando um ônibus do bairro Jardim Real, próximo, então, em quilômetros da estação de trem do Gramacho, até a central do Brasil, e levou duas horas e trinta minutos somente a vida. Semanas depois, de acordo com algumas pessoas próximas que indicaram essa opção rápida, esse trajeto foi trocado por um ônibus até a estação do motor, até a estação do trem, desculpa, e do trem até a estação central do Brasil, levando uma hora e trinta minutos, com uma economia de uma hora. Uma semana, fazendo esse percurso de ônibus, um quilômetro e setecentos minutos, que dava mais ou menos uns 20 minutos até a estação, e o trem, eu observei a quantidade de bicicletas estacionadas na estação, e na semana seguinte, eu troquei o meu deslocamento de bicicleta até a estação, fazendo um quilômetro e setecentos metros, até a estação do trem da Gramacho, e de trem até a estação central do Brasil, levando uma hora. Regina, só uma coisa, a gente está olhando a capa ainda da sua apresentação, você tem que passar os slides, só para lembrar. Vamos lá, desculpa. Não, mas é isso mesmo, que eu estou falando nisso. Então, a partir disso, surge a minha pesquisa, ela nasce, e essa rotina é incluída na minha diária sobre o percurso de trabalho. Os objetivos dessa pesquisa são investigar o deslocamento no contexto atual das cidades, considerando diferenças em termos de restrições sociais, econômicas e espaciais. E entender qual é o papel de integração da bicicleta, de transporte de alta capacidade para o acesso a essas oportunidades urbanas, cumprindo os percursos percorridos pelos moradores e as suas oportunidades, e mapear essa dinâmica de deslocamento, considerando a inserção da região no contexto metropolitano. A localização do município de Rio de Janeiro de Castilha, na Baixada Pluminense, o mapa ao lado à direita, com os bairros, e o bairro Gramacho fica bem abaixo do mapa, próximo à Baía de Guanabara. O bairro Gramacho é o bairro mais populoso do município de Rio de Janeiro de Castilha, com 52.482 habitantes, O segundo bairro é o bairro de Serapurina, que fica a duas estações de trem após a estação de trem de Gramacho, com 45.380 habitantes. O bairro do Olavo Bilac, que fica a três quilômetros da estação de trem de Gramacho, com 33.538 habitantes. É importante dizer que todas essas pessoas passaram e elas responderam as questões. A nossa área de estudo, é uma área de desprovida, de infraestrutura urbana, infraestrutura viária, não existem ciclovias. Para ciclos, existem dois, na frente de um comércio, e fica fechado pelo comerciante local. Geralmente, as bicicletas, elas ficam perduradas na grade. De acordo com alguns entrevistados, essa grade é a grade do superguia, a grade é uma grade variatória, que tem em frente ao posto do Brasil, na loja de segurança. E esses locais ficariam aos olhares de segurança da superguia, aos olhares de alguns veirantes e barraqueiros que ficam próximos. Alguns trajetos, todos eles se repetem, que é o mesmo visual na parte dos trajetos. Não existem calçadas. As pessoas circulam junto com os automóveis. Crianças fazem parte desse percurso diário, tanto sozinhas quanto com os pais, apontando os pais. A metodologia do nosso trabalho, ele consistiu em uma coleta de dados por um questionário estruturado, e ele foi administrado nos usuários de bicicleta que estavam estacionados somente no entorno dessa estação. São homens e mulheres que caem das suas residências pegando em direção à estação. De acordo com o dado da superguia de 2019, pelo site, passa por ela geralmente os 14.700 e os passageiros. No material empírico, ele foi completado com alguns registros fotográficos da estação. As observações realizadas durante os três meses, elas resultaram em algumas anotações sobre os aspectos da infraestrutura e da movimentação nessa área territorial definida por estudo. O levantamento bibliográfico foi feito por interesse na acessibilidade urbana e a bicicleta inserida em um sistema de mobilidade urbana. Os dados todos foram todos coletados, discutidos, foram gerados informações qualitativas e quantitativas coletadas em campo e foram gerados 41 casos. Foram 41 entrevistados, gerando algumas variáveis, algumas destacadas aqui e a maioria delas estão na pesquisa completa e essa pesquisa ainda procede. As variáveis que eu vou destacar aqui a seguir, elas são dadas sobre a integração, faixa etária, por que eu uso a bicicleta, quantos dias que é dado, violência e alguns acidentes. Nesse processo, antes de falar sobre o gráfico, eu considero importante relatar que a experiência vivida e percebida por meio do percurso da bicicleta é realizada durante a pesquisa. Esse exercício de campo me auxiliou na reflexão e na compreensão de alguns pontos limitantes de percurso, como a diminuição da insegurança do projeto devido à falta de estrutura urbana, falta de iluminação e o mal estar gerado pelo entorno desprovido de infraestrutura, tanto urbana, quanto de área. e contribuiu para uma interação cotidiana com quem pedala. A percepção me fez perceber também que os olhares desambulantes e perantes que ajudavam a fiscalizar as bicicletas, eles ajudavam a impedir os furtos que eram constantes naquela região, mesmo com as bicicletas atracadas com grades nos locais em que as pessoas deixavam. Consequentemente, esses olhares geravam mais vendas para aqueles comerciantes. Fui aconselhada a trocar a minha corrente fina por uma corrente grossa, que era sinal de quem pedalava há mais tempo e que, de acordo com as pessoas que estavam ali, eles iriam olhar para aquelas bicicletas que estavam ali quando a bicicleta tinha essa corrente mais grossa. e eu lembrei muito de uma frase do Jorge Sina que aborda que a importância das interações de uma forma associativa reside no fato de que conduzem o homem a um ver com outros homens, agir por eles, com eles, contra eles, organizando deste modo, de maneira recíproca às condições necessárias para que ele conheça os outros e seja por ele também influenciado. Voltando para os dados, a gente percebe aqui que os dados da integração, a maior parte das pessoas fazem integração com dois modais, que valem a 46% dos entrevistados. 32% usa a bicicleta e estaciona próximo à estação para trabalho e estudo. E 22%, que é considerado, ele faz a utilização de três modais, sempre saindo de bicicleta da residência, estacionando próximo à estação, pegando o trem e fazendo a integração com a van, ônibus ou trem. Dentro desse contexto de três modais, nós temos várias experiências relatadas que na pesquisa completa a gente pega todas essas informações de relatos de projetos bons ou ruins que as pessoas tiveram durante o tempo que elas prevalam. E uma dessas experiências a gente teve com o senhor Antônio. Ele tem 52 anos, estava desempregado há um ano. E ele começou a pedalar há uma semana. Ele falou que foi na barra da Tivica participar de uma entrevista de emprego e ele era a pessoa que morava mais distante do local. E para conseguir aquele emprego, ele negociou com o patrão no final da entrevista dizendo que dizendo que ele precisava do trabalho e que ele poderia receber as duas passagens e ele completou. Ele mora no Pantanal a três quilômetros da estação e ele fez esse trajeto, estava fazendo esse trajeto há uma semana de bicicleta, pegando o trem até a estação de bom sucesso e de bom sucesso um ônibus até a barra da Tivica. Faixa etária dos participantes a maioria são homens, 58%, 22% mulheres. A maior faixa etária dos participantes mulheres são até 24 anos e os homens estão entre 45 e 54. É interessante ver que acima de 55 anos nenhuma mulher pedala nesse trajeto, nesse horário e se participou respondendo o questionário e os homens que pedalam acima de 55 anos eles estão respondendo a presença dos participantes. Por que você usa a bicicleta? Todos os emprestados 54% apontaram para a economia de dinheiro como motivo principal para a escolha da bicicleta. 41% a rapidez e 5% a saúde. Mas todos eles falaram que a saúde influenciou muito a disposição na hora de pedalar. Mas quando eu perguntei se eles fariam todo esse percurso somente pela saúde eles disseram que não. de segunda a sexta pedalam 42%. A maior parte dos ciclistas eles pedalam de segunda a sexta que equivale a 42% dos entrevistados. De segunda a sábado 22%. De segunda a domingo são 29%. sendo que as pessoas que pedalam no sábado e no domingo me disseram que era para lazer de esporte ou contras. Foi incluído mais dois itens de pessoas que trabalham como plantonistas ou autônomos mas não tem de acesso para utilizar o trem nesse deslocamento. Então eles correspondem 7% é importante dizer também que nenhum desses entrevistados usam equipamentos de proteção para suas viagens cotidianas. É a bicicleta e a corrente também. Em relação a acidentes 48% alegam ter sofrido algum tipo de acidente e isso nos 12 meses que antecederam a entrevista. Em relação a violência também com base nos 12 meses que antecederam a entrevista três mulheres sofreram xingamentos por três homens principalmente eu como entrevistadora também sofreram xingamentos na vida e dois homens foram assaltados. Regina pedi para você começar a finalizar que nós estamos no limite ou perfeito. As nossas configurações finais da pesquisa foi que quanto maior o destino diário se distanciou das residências nos entrevistados maior a integração de modais. E a bicicleta tem um importante papel nessa integração com o trem baixando o custo e diminuindo esse perfil. O uso da bicicleta busca brigar a imobilidade representada pela dificuldade de acesso à Baixada Peminência às áreas de mais oportunidades e de maior renda como a Zona Sul e a Zona Oeste. A maior parte dos entrevistados que fizeram a integração com três modais e de outra Zona Sul ou Zona Oeste. A implantação da infraestrutura que dê suporte ao deslocamento de bicicleta sem dúvida geraria facilidade a essas áreas de baixa renda considerando que a passagem tem um custo de renda familiar quando ele gera ganhos efetivos exercícios do debate. E assim, eu acho que muito obrigado. Obrigado, Regina, pela apresentação. Queria agradecer o Pedro, a Lini e a Regina aí pelas excelentes apresentações. Queria também, Luciano, se você estiver na sala quiser dar um salve rapidamente. pessoal, vou convidar agora os participantes a fazerem questões. Vocês podem mandar as questões pelo chat. Regina, tira a sua apresentação aqui, por gentileza. Vocês podem mandar suas questões pelo chat ou vocês podem se comunicar através de uma reação. Quem quiser fazer pergunta, manda uma mãozinha assim, uma reação, eu vou abrindo os microfones. Beleza? Queria saber se alguém tem questões. Eu tenho algumas questões para os debatedores. André, André Luiz. André. Felipe, eu acho que a Carol Machado levantou a mão antes do André. Ah, tá, ela levantou a mão. Como que levanta a mão? Eu acho que é nas reações embaixo que tem um emótico, tem um adesivo e aí tem a opção de levantar a mão. Mas também é a mesma função de... É a mesma função. Para mim tem palminha, eu não estou vendo. Bom, tudo bem. Então vai Carol, depois vai o André. Ah, se eu não me engano, é. Ela já tinha feito... Pode fazer, Carol. Ah, sim. Não, a Carol eu já anotei dos instrumentos de survey. Sim, isso, exatamente. Tá, pode deixar que eu estou sumarizando aqui na minha planilhinha. Vamos lá, André. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde, gente. Primeiro, parabéns pelos trabalhos. Foi um aprendizado bom ouvi-los e ouvi-las. E o que eu queria perguntar é que uma coisa que fica bem perceptível na apresentação de vocês, no caso da Regina até, pela falta disso, mas que as regiões que são privilegiadas quanto a... quanto a um meio urbano que favorece a mobilidade ativa, geralmente elas coincidem e, de certa maneira, de propósito com as regiões já mais bem estabelecidas e que concentram extratos de renda mais... de renda maior. E, se a gente for ver, desde as grandes referências da caminhabilidade, tem alguns projetos do Yangel que isso fica claro. O próprio Jeff Speck, que o Pedro também trouxe. A Aline trouxe em um outro livro conjunto que ele está presente, a Janet Kansajic em Nova York, mas, enfim, que isso, de certo modo, é incentivado e posto em prática pelas nossas maiores referências de caminhabilidade e de promoção da mobilidade ativa. E o que eu vejo aqui em Petrópolis também é que me parece que as próprias cidades têm um interesse em continuar com esse modo de desenvolvimento. Eu queria saber de vocês como é que vocês acham que, enquanto urbanistas, a gente pode mudar esse quadro. Obrigado, André. Outras questões, pessoal? Eu vou aglutinar as questões para todo mundo responder. Questões? Então, questões, pessoal? Então, eu vou adicionar algumas questões. Curiosidades que eu tenho que eu gostaria de ouvir mais, um pouco mais, os debatedores. Quem tiver questão, coloca aqui no chat, certo? Ou levanta a mão, antes de terminar as questões. Bom, eu queria perguntar, deixa aqui, onde eu anotei aqui, para a Aline. Aline, você fala, você falou das contingências que a sua pesquisa sofre no momento por conta da situação da pandemia. Como que o grupo está olhando para a caminhabilidade nesse momento com a necessidade de isolamento, tendo em vista que a Organização Mundial de Saúde pressupõe que o andar a pé e também os modais ativos são boas soluções de segurança nesse momento de distanciamento social. A minha pergunta, e tem uma outra pergunta para você, que é a da Carolina, de qual instrumentos do survey você usou, tá? Tem essa pergunta também para você responder. Não, beleza. Deixa eu... Só um minutinho. Ah, tá. Anota aí que eu vou fazer todas de uma vez. Para o Pedro, Pedro, você acha que dá para articular a dimensão humana da mobilidade e o debate das cidades inteligentes? Eu queria entender direito porque da onde... Porque a inteligência, na verdade, muitas vezes, ela pressupõe todo o aparato tecnocrático, mas tem aí uma outra inteligência que é a inteligência social que parece que está sendo colocada em prova com a pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E, para a Regina, eu fiquei curioso que você falou que você foi xingada durante a aplicação. É uma dificuldade aplicar. Eu acho que todo mundo... Vai ser interessante você poder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria saber como foi a abordagem dos entrevistados, as dificuldades que você encontrou, inclusive porque várias pessoas aqui dessa sala certamente fazem pesquisa de campo, leem dados de pesquisas de campo. Então, é importante entender quais são também essas questões que se impõem quando a gente está numa realidade de coleta e levantamento de dados. Vou na ordem, então. Vou dar a palavra para o Pedro, depois para a Aline e depois para a Regina. E, por fim, eu quero também responder a pergunta que o André fez para a gente sobre essa questão da desigualdade. Eu não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada, então vou passar para as respostas. Espera aí, Carol, eu gostaria de saber, num contexto geral, como que as iniciativas de mobilidade ativas são vistas pela população em geral? também podemos falar um pouquinho sobre isso, posso pontuar também, acho que é uma questão transversal para todo mundo. Pedro, você pode começar respondendo, depois a gente passa a palavra para a Aline. Vamos lá. Posso começar respondendo, sim. Eu vejo a dimensão humana completamente articulada com a dimensão das Smart Cities, o problema... Rapidamente, só pedir aí para vocês, em três, quatro minutos no máximo, bem expresso, para a gente conseguir ouvir todo mundo. como eu estava falando, eu vejo muita articulação entre a dimensão humana e a dimensão das Smart Cities, inclusive a dimensão humana como a própria dimensão desse guarda-chuva que são as discussões sobre Smart Cities. A questão é que, como a gente observa muito que as narrativas mais dominantes sobre o Smart Cities, elas estão muito atreladas ao uso, ao emprego da tecnologia para se desenvolver soluções, enfim, soluções para remediar problemas urbanos. E aí, quando a gente analisa a dimensão humana, é basicamente soluções que estão associadas ou que requerem, não necessariamente requerem o uso de tecnologia para se remodelar o espaço urbano. então há, assim, em linhas gerais, até com base num levantamento que estou fazendo de bibliografia, geralmente essa articulação não é muito explícita entre essas políticas, essas soluções de mobilidade baseadas em ciclistas, em pedestres, em abertura de ruas para, enfim, nas cidades, redesenho urbano, elas poderiam estar enquadradas na dimensão das Smart City, se a gente considera o conceito de Smart City como toda cidade que implementa soluções inteligentes, que buscam modificar o comportamento do usuário ou do cidadão no espaço público, como uma prática de Smart City, se a gente observa através desse conceito, a dimensão humana encontra muita articulação, porque, de fato, essas iniciativas, essas ações, esses projetos, eles modificam ou, pelo menos, buscam modificar o comportamento da maneira como a gente vive a cidade, como a gente se locomove na cidade, é como aquela frase do Yangel que eu coloquei na apresentação, primeiro a gente molda a cidade, depois elas nos moldam, então, de fato, o que eu observo nessa, enfim, nesse debate, aí é uma falta de consenso sobre que tipo de inteligência que a gente está falando, como há, como há, em geral, uma observação de que quem está levando adiante essa agenda das Smart City são as empresas, as big techs, em geral, a academia pode acabar ficando um pouco atrás na construção desse campo teórico, porque está sendo muito norteado pelas grandes empresas de tecnologia e elas que estão aí liberando principalmente a construção dessa ideia do que é inteligente, mas acho que é fundamental... Forçando a remodelação do espaço urbano, inclusive. Exato, mas acho que é fundamental a gente refletir sobre o que é inteligência, inteligência realmente eu vejo como a tecnologia faz parte da inteligência, mas se a gente reivindicar esse conceito, uma amplitude, isso como você falou, uma inteligência social, a gente vê que inteligência é todo tipo de ação esperta, digamos assim, muito entre aspas, numa linguagem mais coloquial, formas inteligentes espertas de a gente driblar os problemas, os problemas urbanos, promovendo soluções que sejam baratas, que sejam sustentáveis, então a cidade inteligente tem a orientação tecnológica, mas muitas soluções também que não estão necessariamente intensivas, em tecnologia elas podem ser inteligentes e eu acho que nesse caso entra aí a dimensão humana da mobilidade, não só da... Vou pedir para você interromper aqui senão a gente não vai conseguir, olha só, só um comentário da Nayara, muitos dos princípios da dimensão humana requerem uma intervenção na infraestrutura viária e na configuração urbana, o que se torna muito difícil em termos de espaço consolidado. como trazer a dimensão humana para esses espaços urbanos já consolidados e que foram concebidos de forma totalmente contrária aos atributos e princípios necessários, como a conectividade e a densidade. É que é só 30 segundos, Pedro. Isso, acho que isso, quem foi a pessoa? Foi a Nayara. Nayara, eu acho que essa questão que você levantou reflete bastante as iniciativas, por exemplo, de urbanismo tático, que eu falei também de muitos desses projetos têm caráter piloto, porque justamente esse caráter piloto é um caráter de experimentação para você fazer um diagnóstico de como determinado espaço funciona, como é a dinâmica desse espaço, coleta-se dados a respeito deles para elaborar políticas ou ações que possam ser experimentadas e testadas, e posteriormente levadas a uma permanência, porque é realmente desafiador a gente fazer intervenção em espaços tão consolidados e ainda assim num campo teórico, num campo de práticas que é muito prematuro, a gente está explorando isso, principalmente aqui no Brasil. Acho que essas iniciativas de pilotos são fundamentais como teste. Muito bom, muito bom. Obrigado, Pedro. Vamos passar a palavra para a Aline. Aline? Beleza. Bom, obrigada pelas perguntas. Começando um pouco na ordem, Carol, você perguntou para mim que instrumentos a gente utilizou na survey. A survey basicamente tratou-se de um questionário de campo, a gente elaborou perguntas que a gente achava que provocariam algumas respostas ou algumas novas perguntas para a pesquisa. E teve um caráter exploratório, então, na verdade, ela entendeu um pouco a percepção, primeiro o perfil social e depois a percepção dessas pessoas enquanto caminhantes e que atividades eram associadas ao caminhar aqui no centro de Petrópolis. Então, foi uma ficha impressa e ir a campo. A gente tem que aumentar a quantidade das pessoas que foram acolhidas nessa pesquisa, para aumentar a nossa mostragem. O André falou um pouco sobre a questão da desigualdade e segregação, como a mobilidade ativa hora e vez é um instrumento que ou está sendo debatido nas regiões já consolidadas ou é instrumento de intervenção em áreas de valor já. E o Felipe fez uma apresentação sobre isso, como Copacabana em Bangu entende de maneira distinta, é entendido também de maneira distinta em relação às viagens e às infraestruturas relacionadas à mobilidade ativa. E isso é um enfrentamento, você pergunta como lidar com isso, como nós urbanistas, eu acho que primeiro a gente tem que ter uma academia atuante, uma academia que saia das quatro paredes e que, de fato, gere propostas não pensadas antes, que gere propostas em lugares onde não está sendo proposto nada, para que esse arquiteto emancipado possa, de fato, pensar a cidade sobre uma outra lógica, uma outra perspectiva, não a de sempre. eu vou botar num link aqui do chat um videozinho que eu descobri ontem do Perifal, da UFR, que é muito sobre isso que eu estou falando, mas não apenas da mobilidade ativa, mas do papel do arquiteto como construtor do saber também da sua própria atuação. Em relação ao Covid, essa coisa que chegou e mudou na sua lógica de pesquisar e de estar estudando a cidade, isso afeta duas coisas, isso afeta nosso próprio processo metodológico, porque ele muito era sobre estar no campo e coletar informações, já que agora a gente precisa ter a segurança para fazer isso, mas ele também afeta o fenômeno pesquisado, que é o próprio circular na cidade. Então, o circular na cidade foi por um bom tempo, eu diria que não mais nesse momento, mas foi por um bom tempo afetado pelo Covid, os vazamentos das ruas, os medos, os ambientes fechados e as lojas interrompidas, então tudo isso muda a dinâmica e mesmo a percepção de caminhabilidade, talvez um novo fator, talvez uma nova categoria tem que ser criada agora, que é da temporalidade. Mas, atualmente, a gente teve internamente que migrar para um novo modo de fazer pesquisa, que é um modo mais interno, nós somos oito pesquisadoras, uma em cada, nas suas casas, e fazendo pesquisa a partir de bibliotecas virtuais, porque as físicas estão fechadas, e a gente está se debruçando naquelas categorias sociais, perspectiva de gênero, socioeconômico, étnico-racial e geracional. E a ideia agora é desenvolver um pouco como é que a percepção desses perfis no espaço urbano, quais são os elementos ali implicadores para a sua existência. Inclusive, tem um dado interessante, já aproveitando, respondendo um pouco, que é a própria leitura do território que se faz através das redes de comunicação. Porque muita da nossa leitura do território agora, como ela não pode ser explorada como ela era presencialmente, a nossa circulação está restrita ou deveria estar, uma grande parte da nossa leitura e da nossa abordagem é através do que as ferramentas de produção de dados, de tecnologia, de assessoramento remoto, como que a gente consegue olhar esse território estando nessas plataformas, olhando, por exemplo, os mapas que são gerados, lendo os dados, interpretando os dados. A empiria está um pouco bagunçada nesse momento. A gente não está conseguindo acessar o que a gente sente. Eu vi o Luciano, eu ligo a câmera. Luciano, dá um oi para o pessoal. O Luciano é coautor do trabalho da Regina. Quer dar um oi? Bom, dá um oi aí, liga o microfone só para o pessoal te conhecer. Desculpa, é porque minha internet está instável, hoje já caí, voltei aqui umas quatro vezes. A internet do Brasil é instável. É, é. E aqui no Rio parece que tudo é pior, né? É, tá, e ainda tem outros complicadores, enfim. Tem outros participantes da mesa. Não, Felipe, eu não tenho nada específico a nenhuma das apresentações, não, mas, assim, eu acho que quero te parabenizar pela organização da Sessão Nível, eu acho que um tema bastante oportuno, não tenho dúvida que foi bem proveitoso aqui essa tarde que a gente passou junto, eu tentei acompanhar aqui, mas, enfim, como vocês estavam falando aí, e a Aline estava falando, a dificuldade não é só fazer pesquisa de campo, não, a dificuldade é trabalhar em casa também. Também, também. Então, a gente, essa pandemia está nos pegando por todos os lados. Assim, eu queria só fazer um comentário sobre o trabalho da Regina, que eu tive o prazer de orientar lá na especialização do IPUR, e a gente acabou desenvolvendo um pouco mais, temos desenvolvido, na verdade, a partir do trabalho dela, a gente está, enfim, com uma intenção de realizar alguns, desdobrar esse trabalho, observar também outros pontos da região metropolitana do Rio de Janeiro, eu acho que é um trabalho que acaba tentando preencher um pouco das lacunas que a gente pelo menos identifica nas nossas discussões, sobre mobilidade ativa e áreas, eu diria, em espaços periféricos, a área de estudo que a Regina desenvolveu o trabalho dela, para quem não é do Rio, é uma área bastante carente em termos de oferta de serviços coletivos, inclusive não, e principalmente de transporte, e a bicicleta acaba sendo uma estratégia para o que a gente, para romper a imobilidade, a gente mobilizou esse conceito que foi trabalhado pela professora Luciana Lago, que é uma estudiosa dessa região, então a bicicleta, ela é um instrumento, uma estratégia para driblar essa imobilidade, e é fundamental, a pesquisa da Regina mostra bastante isso, evidencia isso de uma forma bastante contundente, que a bicicleta, na verdade, ela é fundamental para que as pessoas possam se deslocar, para que elas possam... É um instrumento de enfrentamento da escassez, dos recursos... Da escassez, e assim, mais do que isso, é bem provável que se não fosse a bicicleta, essas pessoas teriam dificuldade de realizar ali a sua primeira etapa de deslocamento, que é a saída do domicílio, para acessar, de fato, um mínimo de infraestrutura de transporte. E aí, só para finalizar, porque a gente está falando de um contexto bastante específico, e aí ela identificou isso na pesquisa, que é um padrão de mobilidade que não é o padrão das áreas centrais, porque essas pessoas estão realizando três, quatro, cinco etapas para chegar nos seus destinos finais. Então, a bicicleta é fundamental nesse deslocamento. E eu acho, assim, que é um trabalho que está ainda em desenvolvimento, a gente precisa buscar os conceitos que mais se encaixam nesse contexto e que dialogam com o empírico ali, mas eu acho que ela deu um ponto de partida bem interessante, eu acho que vale a pena a gente continuar discutindo esse tema aí no âmbito do tema mais da mobilidade ativa. Muito bom, muito bom, Luciano, agradeço. Regina, quer fazer um comentário final? Regina, seu microfone está desligado. Quantos minutos eu tenho? Rapidamente, dois minutinhos. Rapidamente? Então, rapidamente... Luciano, então, só falando um pouco das dificuldades, né? Por ser mulher pedalando, então, assim, na primeira semana foi muito difícil, eu fiz de vestir, no primeiro dia eu fui tranquilo, na volta tinha chuva, então, falta de iluminação das ruas, sendo mulher pedalando à noite, ruas com muito buracos, pouca visibilidade, sem calçados, sem acostamentos. então, tudo isso geraram dificuldades e geraram faltas de motivação, dá para entender por que as mulheres pedalam menos naquela área. Então, assim, por que eu continuei depois? Eu fiz a pesquisa durante três meses e, como eu continuei trabalhando na Rio até uns seis meses depois, depois eu passei para Niterói, eu continuei, porque aquele vínculo que estava ali, quando eu chegava para desatracar minha bicicleta, oi, Regina, tudo bem? Você vai para aquele lugar? Vamos juntos. Então, assim, eu tinha várias companhias para voltar e o que me dava segurança é conhecer outras pessoas que eu reconheci e que me reconheciam naquele tempo. A famosa massa crítica, que é que você se apoia e cria a coletividade. Exato. Muito bom. Muito bom. Eu queria só fazer uma pontuação rápida, nós estamos aí há três minutos de terminar a nossa mesa. que é a questão de como é vista pela população as iniciativas de mobilidade ativa. Foi uma pergunta, eu não lembro quem fez, eu não registrei aqui. Rapidamente, eu acho que um bom indicativo para a gente conseguir fazer essa leitura de como nós temos uma impedância, uma barreira para a promoção da mobilidade ativa é pelo fato de a gente ainda estar muito localizado numa sobrevalorização da motorização, especialmente da motorização viária e esse comportamento das elites que buscam a hipermobilidade, a própria, tem um conceito da elite kinética, que são as elites que acessam serviços cada vez mais refinados e mais caros de mobilidade, como é o carro autônomo, como é os serviços de transporte, que embora a gente tenha uma leitura de que eles são populares, eles não são, os serviços de fretamento aéreo, tudo isso, eu acho que é um caminho para a gente fazer uma interpretação da sociedade, das dificuldades de levar uma política de uma maneira ampla, certo? Porém, nós temos aí casos de muito sucesso que a gente pode ver no Brasil e em todo o mundo. Sugiro olharem o caso das mudanças que a cidade de Paris está fazendo no seu território para incorporar a bicicleta no enfrentamento da pandemia. E a cidade pós-pandêmica, iremos todos ver o que virá. Temos aí exemplos de cidades que estão se remodelando através do incentivo ao automóvel, como, por exemplo, cidades norte-americanas, várias delas, cidades que estão misturando as soluções, como várias cidades da Ásia e muitas cidades europeias, sobretudo, e algumas da América Latina, como, por exemplo, Bogotá ou Buenos Aires, que estão fomentando o transporte por bicicleta. Bom, pessoal, estamos a um minuto de encerrar a mesa. Queria agradecer imensamente a participação da Aline, da Regina, do Pedro e também do Luciano. Queria agradecer também o Guilherme e a Gabriela pela organização da mesa. Muito obrigado. Peço desculpas pelos cortes que eu dei, porque o tempo ele é... já deu horário aqui e a gente tem que se manter no horário. Queria agradecer imensamente todo mundo que participou dessa mesa, quem perguntou, quem não perguntou, quem assistiu. Quem tiver questões, dúvidas, é só baixar o trabalho que está na página, está bem organizadinho ali, vocês vão ter acesso aos e-mails dos autores, fiquem à vontade para fazer contato. mais uma vez agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado da mesa e um ótimo Enampak para todo mundo, aproveitem esse congresso maravilhoso e é isso aí, pessoal, se protejam. Obrigada, Felipe, obrigada a todo mundo. Nos encontramos aí pelas salas. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.